Lá vem a imprensa e não me rapota Com a sua camisa toda, vou parar na voz O seu discurso demorado, ninguém se mete Ele é um pão na internet Conheço todas as competências, é popular Na hora do robôs, o meio pode culpar Trabalha só desenhar, é difícil, oante Só há de treinar, mas agarrar os pães Você é muito foda, eu quero ser Lá vem a imprensa e não me rapota Com a sua camisa toda, vou parar na voz O seu discurso demorado, ninguém se mete Ele é um pão na internet Conheço todas as competências, é popular Na hora do robôs, o meio pode culpar Trabalha com as áreas visuais Vai entender a área que as áreas faz Você é muito foda, eu quero ser 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 Você é muito foda, eu quero ser